Eu não sou a Bettina, mas hoje eu vou mostrar para você quanto foi que eu ganhei com apenas duas ações e vou explicar tudo para você passo a passo de uma forma bem simples aqui na tela do meu computador. Opa, aqui é o Joba e hoje temos mais um vídeo de finanças. Toda quinta-feira aqui no canal tem um vídeo sobre finanças, onde eu estou documentando para vocês a minha jornada rumo à independência financeira. Eu não sou nenhum economista, eu não sou nenhum analista, nem nada disso. Eu sou uma pessoa comum, assim como você, que estuda por conta própria e simplesmente está fazendo os seus investimentos. Então, hoje eu quero falar para você um pouco sobre ações. E hoje eu vou mostrar para você ao vivo a venda de duas ações aqui e vou explicar para você de uma forma bem simples qual é a minha estratégia para enriquecer com ações. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal, também ativando as notificações, clicando no sininho. Assim você vai saber sempre que eu postar um novo vídeo. Mas vamos lá, antes de pular aqui para a tela do computador, de fato, e mostrar eu vendendo as ações e ir embolsando esse lucro, eu quero falar uma coisa para você. A minha ideia principal de investimento com as ações é me tornar sócio das empresas. Eu não me importo se está todo mundo dizendo Ai, compra a tal ação porque vai subir. Ai, as ações estão caindo. Meu Deus, que desespero. Eu não me importo com nada disso. Eu faço uma análise das empresas e eu começo a comprar com a ideia de me tornar realmente sócio dessas empresas para o longo prazo. Então, eu vou fazendo aportes mensais nessas empresas para o longo prazo. E quando é o longo prazo, Diobo, é para sempre. Eu não tenho a menor pretensão de vender essas ações. A ideia aqui é realmente ficar com elas para sempre e ir carregando porque eu quero viver de dividendos. Quer viver de quê, Diobo? Que negócio é esse aí que você falou agora? Viver de quê? Dividendos é o seguinte. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. E o objetivo da empresa é ter lucro. E como você é dono de um pedacinho da empresa, o que eles fazem é distribuir uma parte desse lucro com você. Esses são os dividendos. Tem empresa que paga todo mês, é raro. Tem empresa que paga cada seis meses, que paga de forma regular. Enfim, elas pagam. Um dia elas pagam. Brincadeiras à parte, a ideia aqui é realmente ter esses dividendos como forma de renda. Sempre que eu receber isso, eu usar isso para viver. Mas até eu chegar nesse nível, o que eu faço com esses dividendos é que assim que eu recebo, eu reinvisto eles nas empresas. Resumindo de forma simples, se tem uma empresa que eu gosto e eu confio nessa empresa, Eu compro ações dessa empresa com a ideia de me tornar sócio dela para o longo prazo e receber os dividendos como forma do meu salário por ser dono dessa empresa. Beleza, Diogo. Eu estou entendendo aí. Você falou sobre isso, de ser sócio da empresa, carregar as empresas para sempre. Porque você vai vender duas ações hoje. Vou explicar isso agora. Em 2018, com toda aquela bagaceira das eleições e tudo mais, apareceram algumas oportunidades e eu pensei, Eu sou novo, eu tenho dinheiro para arriscar, que tal eu testar isso? Eu quero testar, eu quero sentir como é, eu quero, ao invés de ser esse pessoal ficar só tagarelando e falando besteira, Ah, você não sabe nada sobre tal coisa. Ao invés de ser esse pessoal, que tal eu pegar 30 mil reais do meu bolso e me arriscar fazendo esse tipo de transação aqui, onde eu compro a empresa e espero ela valorizar e vendo. Quando você compra a ação e espera ela valorizar e vende ela no mesmo dia, isso é chamado de Day Trade. Tem também o Swing Trade, que você, ao invés de ser no mesmo dia, você espera alguns dias. Até tipo, sei lá, uma ou duas semanas. Nesse caso aqui, não foi nenhum dos dois, eu segurei por mais tempo, mas aqui vem o grande aprendizado. Eu me arrependi. Você se arrependeu, então quer dizer que você vai perder dinheiro? Não, eu não vou perder dinheiro, mas eu me arrependi porque eu saí do meu foco, que é comprar ações para me tornar sócio das empresas. E eu saí do foco, a minha carteira de ações ficou com um monte de ações. Eu quero ter no máximo, no máximo, 14 ações. Eu estava com 22 ações, 22 ações. As outras eu já vendi também, tive lucro, na maioria delas eu tive lucro. Tive prejuízo em pouquíssimas, na verdade. E no final das contas, essa minha aposta especulativa, que eu não recomendo ninguém a fazer. E, aliás, não compre nenhuma ação que você está vendo aqui, não ache que é. Quer dizer, você pode comprar se você quiser, mas não é nenhuma recomendação. É isso que eu quis dizer. Mas, enfim, eu saí com lucro disso, mas eu acredito que não foi bom para mim, porque eu acabei perdendo o foco das minhas ações, que eu realmente quero carregar para sempre. Então, hoje eu vou vender mais duas ações aqui. Eu vou mostrar para você quais são agora, aqui na tela do meu computador. E vou fazer a conta para você também, de quanto foi que eu ganhei vendendo essas ações. Vou mostrar tudo aqui para você, na tela do meu computador. Vamos nessa. Já aqui na tela do meu computador, a primeira ação que eu vou vender é essa daqui, a Guararapes, que tem este código aqui na Bolsa de Valores. Eu comprei a Guararapes em novembro, no dia 6 de novembro, para ser mais exato, quando ela estava custando R$125, cadê? Ah, então eu devo ter comprado aqui no final de outubro, mais ou menos. Ela estava custando R$125, quando eu comprei. Hoje ela está custando R$147, então eu vou vender as minhas 100 ações de Guararapes. E para vender, é muito simples. Você vem aqui, coloca Guar 3, selecionei aqui, para hoje o preço. Quanto é que ela está agora? Está R$147, nossa, está caindo. Ela devia ter vendido antes. Tudo bem, R$147,64. Então vamos colocar aqui R$147,64. Opa, R$163 não, R$164. Ah, uma coisa, se a sua corretora for outra, provavelmente vai aparecer diferente aqui, mas não tem muito problema, geralmente é tudo bem parecido. Eu tenho 100 ações, coloquei aqui 100 ações. Vamos colocar aqui vender, colocar aqui assinatura, gravar, porque eu vou vender outra daqui a pouco. E vamos enviar a ordem de venda. Vamos lá, carregando. Ah, elas vêm para cá, ó. Minha corretora, ela fica aqui. Ainda está aberta, quer dizer que ela ainda não foi executada. Mas não tem problema, enquanto isso, vamos descer aqui embaixo. E eu vou falar para você qual é a outra ação que eu vou vender, que é a Eneva. E ela está custando R$18,69. Então vamos vir aqui, vender ativo. Enev 3 para hoje. O preço R$18,69. Eu tenho 200 ações. Vai dar isso daqui, um valor interessante. Vender, tudo certinho, R$18,69. Vamos enviar a ordem de venda. Vamos ver o que aconteceu aqui. A da Eneva já foi executada. O dinheiro já está comigo. Já realizei esse lucro daqui. Já já vou falar quanto foi que eu ganhei. Mas Leguararapis ainda não vendeu. Vamos voltar aqui e ver quanto está. Eu quero fazer mais rápido aqui. Geralmente eu sou mais paciente, mas como aqui eu quero fazer para o vídeo, eu não vou ficar esperando muito. Ela caiu bastante. Então vamos fazer o seguinte, vamos cancelar aqui essa ordem. Por motivos didáticos, olha só. Estou sendo impaciente por sua causa. Então já deixa o seu like aqui. Guardo 3. Deixa eu colocar logo aqui. 100 unidades. Vamos colocar o preço. R$147,50. Vou botar um centavo a menos do que está aqui. Tudo certinho aqui, beleza? Vamos enviar. Acho que agora vai. Agora vai. Executada. Está aqui. Guardarapis. R$147,50. Então vou até anotar aqui para a gente fazer a conta certinho de quanto foi que eu ganhei. Eu estou aqui dentro do aplicativo que eu uso para gerenciar as minhas ações. Eu uso o Quimbo para analisar as minhas ações, para acompanhar as minhas ações, porque é bem mais fácil de organizar assim. Ele já vai atualizando tudo por conta própria. Então você pode ver aqui que eu comprei e eu tive aqui o resultado de R$2.200. Mas na verdade não está muito certo, porque eu acabei vendendo por um pouco a menos. Então o que é que eu faço aqui? Olha só o que eu faço. Vem aqui embaixo. Não, é aqui em cima, nos três pontinhos. Coloca aqui em resgate. Escolha o tipo de resgate. Resgate total. Preço de venda. Aí a gente coloca o preço que eu acabei de vender, que foi R$147,50. Data do resgate hoje. Que dia é hoje? Está aqui o dia de hoje e eu gastei R$10 com corretagem. 10 conto, velho. Cadastrar. E aí seu resgate foi cadastrado com sucesso. Aí você fecha aqui e vamos ver o que acontece aqui. O que é que ele mostrou aqui? Consola da carteira agora. Estamos aqui dentro da calculadora. E vamos fazer 100 vezes R$125,68, que foi quanto eu comprei as ações de Guararapes. Eu paguei R$125,68 em cada ação e comprei 100. Dá esse valor que você está vendo aqui. R$12.568. E eu vendi, agora você acabou de ver, 100 ações a R$147,50 cada. Isso aqui dá R$14.750, menos o valor que eu investi para comprar as ações, que foi R$12,568. Eu tive aí um lucro de R$2.128. Vamos anotar aqui para a gente fazer a conta no final. R$2.182. A outra ação que eu vendi foi da Eneva. Você pode ver aqui no aplicativo que o preço médio que eu comprei em Eneva foi a R$15,90. E eu vendi agora, você viu eu vendendo agora, a R$18,69. Então, vamos novamente fazer aqui a minha continha. Nesse caso aqui foram 200 ações. Vamos lá. Foram 200 ações vezes R$18,69, o valor que eu acabei de vender. Isso me deu R$3.738. R$3.738. Menos, vamos ver qual foi o valor aqui que eu investi para comprar essas ações. Foi R$15,90 vezes R$200, que dá R$3.180. R$3.180. Nossa, eu acho que eu estou fazendo as contas da forma mais difícil possível, né? Mas tudo bem. Vamos lá. R$3.738 menos R$3.180 deu R$558 de lucro. R$558. Olha só que interessante. Então, vamos vir aqui e somar o valor que eu ganhei com a Guararapes, que foi R$2.182, R$2.182, mais R$558 igual a R$2.740. Eu sei que você já sabia, porque eu com certeza coloquei isso no título. R$2.740. Como eu falei no começo do vídeo, o meu foco a partir de hoje, eu não vou mais desviar desse foco. Vai ser só comprar ações para me tornar sócio dessas empresas. Na próxima quinta-feira, vai ter mais vídeos falando sobre educação financeira. Se você gostou desse vídeo, se você achou a proposta interessante, deixe o seu like, se inscreva no canal e olha só que da hora. Esses dois vídeos aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos. Esse vídeo foi feito para você. Corra lá para assistir. É isso aí. Deixe seu comentário aqui sobre que tipo de vídeo você quer ver. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho